E por falar em emprego, em oportunidade, gente, Mato Grosso do Sul deve ter mais uma fábrica de celulose. Esse novo empreendimento foi anunciado pelo governador Reinaldo Zambuja e caso confirmado, o estado terá mais 5 unidades de celulose. Mato Grosso do Sul conta atualmente com 3 fábricas de celulose instaladas em operação no município de Três Lagoas. Uma da Eldorado Brasil com capacidade de produção de 1 milhão e 800 mil toneladas de celulose por ano e duas da Suzano, que produzem mais de 3 milhões de toneladas de celulose por ano. A Suzano iniciou também a construção de mais uma fábrica no estado, agora em Ribas do Rio Pardo e será a maior planta industrial de celulose do mundo, produzindo mais de 2 milhões de toneladas por ano. No entanto, segundo o governador Reinaldo Zambuja, Mato Grosso do Sul terá mais uma fábrica e, segundo ele, será o maior empreendimento de celulose do mundo. Mas até o final de junho, nós teremos anunciado no Mato Grosso do Sul o maior empreendimento de celulose do mundo, batendo a Suzano que já está instalando ali no município de Ribas do Rio Pardo, gerando enormes oportunidades de emprego, crescimento, incorporações de áreas degradadas, áreas produtivas. Então, esse é o agronegócio que movimenta a economia. O investimento deve ser feito pela empresa chilena Aralco, que há anos tenta instalar uma indústria de celulose em Mato Grosso do Sul. O grupo já possui, inclusive, eucaliptos plantados em inocência, onde deve ser instalada a fábrica. O secretário de desenvolvimento do estado, Jaime Verruck, disse que devido a acordo de confidencialidade, não pode dar detalhes do empreendimento. No entanto, destacou que Mato Grosso do Sul comporta até mais duas indústrias de celulose do porte da fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo. Hoje nós somos um estado, considerando já a implementação da Suzano em Ribas do Rio Pardo, que é de 2,55, nós já somos um estado em torno de 8 milhões de produção de celulose. A nossa estimativa é que o estado tem capacidade de comportar até 15 milhões. Então, conceitualmente, seriam aí no mínimo mais duas Suzano, vamos chamar assim, conceitualmente. Agora, isso nós temos que avaliar logística, temos que avaliar empresas interessadas, porque hoje boa parte da nossa base de eucalipto está muito próxima das rodovias. Então, a gente tem uma clareza, que se a gente criar novos eixos rodoviários, a gente consegue expandir a base florestal. Então, esse é o objetivo. Então, o estado comporta. Agora, nós queremos agregar valor a isso também. Vamos exportar, ser a primeira exportação de celulose, que nós já somos, vai pegar essa celulose e também transformar no papel de sul e também em outro tipo de papel para escrita. O diretor executivo da Reflor MS, Dito Mário, também afirma que Mato Grosso do Sul comporta tranquilamente mais indústrias de celulose. Nós temos aí, nessa área da costa leste, nós temos 8 milhões de hectares. Nós estamos usando 1 milhão de hectares, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Nós temos condições de usar 2, 2 milhões e meio, até 3. E gerando toda essa riqueza que está sendo gerada. Olha o que aconteceu em Três Lagoas. Quando começou o desenvolvimento aqui, você tinha 69 mil habitantes. Hoje, você tem 140. Com Ribas do Rio Pardo, vai acontecer a mesma coisa. E com outros municípios que virão outras empresas de grande porte, vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer o desenvolvimento. Isso é bem pragmático. E nós precisamos agora realmente equacionar tudo isso. É lógico que, quando chega uma empresa dessa, você tem alguns desarranjos. Mas, com certeza, isso vai se acomodar como se acomodou aqui em Três Lagoas. Você acha que para a região leste comporta mais uma unidade ou não? Olha, para a região leste da costa leste, com certeza, uma ou duas nós temos chance de fazer. Porque é isso que eu estou te falando. Nós temos aí nos 10 municípios cerca de 8 milhões de hectares. E essa parte dele vai ser transformada em plantio de madeira. O diretor executivo da Reflore ressalta que, além das indústrias de celulose, é importante o planejamento do governo do Estado na busca de alternativa para a cadeia produtiva. E ressalta que o setor de celulose é muito importante para a economia e geração de emprego. Outras cadeias produtivas que advêm da base florestal. Então, é muito importante. E, lógico, que a Reflore é fundamental, tem sido fundamental, tem sido parceira, tem sido uma forma estratégica para poder trazer novos investidores, novos parceiros, para que a gente possa realmente consolidar esse desenvolvimento. E trazer o que é mais importante, que é a dignidade, trazer o emprego, trazer o emprego digno, trazer essa geração de emprego e respeitando imensamente o meio ambiente, porque todas essas empresas que vêm, elas têm certificação, que é muito importante para que elas possam estar no mercado. Então, a gente vem aqui com esse desenvolvimento fantástico em todos os segmentos. E a Reflore, com certeza, é parte disso. Mesmo com o aumento no número de empresas de celulose, o diretor executivo da Reflore ressalta que hoje não sobra madeira e que, pelo contrário, para atender a demanda das novas indústrias de celulose em Mato Grosso do Sul, terá que haver aumento nas florestas. Com essa nova planta, tem que se plantar mais. É o que está se fazendo. É o que está se fazendo. E para poder ter a logística toda de abastecimento da fábrica na época certa. Então, vai plantar, precisa plantar e vai ter que plantar mais ainda, porque virão outras empresas.